Salinha essa Lorena Bora gente Ai Dulce, tá caindo Caiu de trás Vamos mamar esse menino Me dá aqui Dulce Não dá Lorena Caiu um Junta ali Não Guilherme Tem que tirar ainda hoje Marinha Não vai não Porque desse doce Aterramos todinha Vai mesmo Ela olhou aqui para o balde Foi? Foi? Ela vai pular muito A mamãe aqui não errou Bora Não gravei não Bora Bora gente Eu nem bebi Acho que o museu aí Leuda Pega Dulce Grava o seu balde na sua mão Eu já gravei Pois para de gravar Estou gravando Não pega você não Está assim Olha o segundo aí Não Mas não pegou não E eu não vi o homem Parecia um fantasma O homem Como é que tu viu Ele estava em pézinho paradinho Olha ele E eu ia entrar com o chão Olha ali Olha aqui Meu Deus Olha esse cachorro Olha aí Nós tínhamos que entrar aqui Amanhã Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Bora Já era Vamos estar um para Brasília Todos dois